E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Psicultura Silva. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a seleção de gupe que a gente está fazendo. Quero compartilhar com vocês aqui as espécies que a gente já conseguiu tirar. Só tem uma parte aqui, no tanque escavado tem bastante, mas aqui eu só deixei uma parte porque são muitos peixes para ficar em um lugar pequeno, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aí até o final. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. E vamos embora aqui para o vídeo. Galera, vou começar aqui pelo gupe Dragon, tá? Um gupe bem bonito, bem interessante. Tem algumas variações aí. Estou mostrando assim, mas vou mostrar aqui no aquário de lado, tá? Mas está bem legal o gupe. Está com um corpo bem legal, cresceu bastante. E já dá para vender. Tem alguns aqui no aquário. Tem algumas variações. Um puxando mais para o verde, outro para o vermelho. Tem alguns que nasceram bem prateados, outros nasceram, ficaram roxos. Está bem interessante. Tem esse aqui, ó, bem vermelhinho, outro bem prateado. E eu vou estar mostrando de todos que tem aqui. Vamos agora para o 3 quartos azul. Aí, galera, agora vamos para o azul neon. Ou 3 quartos azul. Cada lugar chama aí de um... De um nome diferente. Mas... Está bem bonito também, ó. Chamando bastante atenção. A gente chama de azul neon por conta desse... Desse azul que tem aí na... Nas costas dele, né? Ele brilha bastante aí. Se você tiver um... Uma iluminação maneira aí no seu aquário, ele vai... Chamar bastante atenção. Brilha bastante. Eu vou estar soltando ele aqui agora. Mostra ele aqui no... No aquário. Aí, ó. Bem bonito. Tem um aqui que está com a cauda rasgadinha, mas... Esse a gente tira fora, tá? Esse a gente não embala. Como eu falei, só deixei uma... Uma pequena parte aqui para estar gravando para vocês. Mas... Mas... Lá no tanque escavado tem... Tem bastante. Como eu sempre falo, eu gosto de... De compartilhar. Gosto. E montei o canal para isso, né? Para compartilhar com vocês... Tudo que a gente faz aqui na Piscicultura Silva. Então, quem se inscreve aí... Exatamente porque gosta do... Do conteúdo. Gosta do... Do assunto abordado. E vocês é que ajudam... O canal a... A crescer cada dia mais. Estamos em busca aí... Dos mil inscritos. Para que eu possa estar trazendo aí... Mais e mais conteúdos. Vamos agora para o próximo. Que vai ser o Cobra. Bom, galera. Aqui tem o... O Cobra. Umas variações aqui. Tem um White Mosaico aqui, ó. Bem bonitinho. E eu vou estar... Vou estar soltando eles no Aquário aqui. Para estar mostrando melhor aqui a vocês. Aí, galera. Olha o White Mosaico aqui, ó. Bem diferente dos outros, ó. O Mosaico na cauda bem aberto. Os outros tem o Mosaico mais fechado. White Mosaico. Bem branquinho, ó. A cauda dele. Olha a diferença para esse, ó. O Mosaico bem fechadinho. Mas está bonito também. Chamando bem a atenção aqui, ó. E vamos aqui para o próximo. Bom, aqui é uma misturinha de... Gupi Cereja com... Três quartos. Com... Full Red. Tem umas... Tem umas fêmeas de Full Red aí. Tem no Três Quartos também. Deixa eu soltar eles aqui que a gente consegue... Visualizar melhor. Aí, galera. Bem bonitinhos também. A fêmea ali, ó. Já está gordinha. Em breve vai sair mais filhotes aí. Tem um... Um Full Red ali. A maioria é... É o Cereja. Um pouco os três quartos aí. E agora vamos... Vamos para o último aqui que é um... Uma misturinha também. Então agora, mais essa galerinha. Para a gente finalizar aqui. Uma galerinha... Diferente aqui. Quem tiver Gupi aí... Já pode deixar aí nos comentários aí. Eu tenho. Só digitar aí embaixo. Quem quiser ir no meu Instagram. De trabalho. Vai estar aí na descrição do vídeo. Tá legal? Tem umas fotos lá. Uns vídeos também. Para vocês estarem vendo. Pode seguir lá. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Mais uma vez. Peço aí que deixe seu like. Para estar fortalecendo aqui o... Canal da Piscicultura Silva. Quem não é inscrito no canal. Botãozinho vermelho aí embaixo. Inscreva-se. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.